Olá, bem-vindo ao Portal do Rodolfo, e hoje eu quero lhe apresentar uma lanterna. Eu tinha essa aqui, uma lanterna antiga, e ela pifou. Até está acendendo muito fraquinho aí, mas pifou e não está mais recarregando. Aí eu fiz uma busca na internet, por alguns dias, para não comprar qualquer coisa, já que a gente sabe que muito dispositivo aí que é recarregado acaba causando incêndio na residência, etc. E aí eu procurei e encontrei essa aqui, da Wunder. É uma empresa aí que está no Brasil já há 27 anos, e eu já liguei ela para recarregar, etc. Recoloquei ela aqui na embalagem só para você poder ver como é que ela vem. Então vem aqui o manualzinho com toda a característica técnica, tudo, em português. Vem aqui o cabinho USB, você liga na tua fontezinha do celular, ou no carro. Existem tomadas também que já dispõem do USB, você liga, conecta nesse orifício aqui, né? E recarrega a lanterna. Ela tem dois feixes de luz, né? Tem um aqui frontal, você aperta uma vez e ela já acende. E ela tem esse outro feixe aqui, que é tipo um lampião, né? Para você iluminar onde está andando. Muito prática, material super resistente, né? E um terceiro toque você desliga a lanterna. Ela tem também o ledzinho, né? Que fica vermelho enquanto está carregando. E depois que carregou ele fica verdinho, tá? Super leve, prática. Cabe no porta-luva do carro, na mala de ferramenta, em cima da cabeceira da cama, na gaveta. Bem mais prática que a anterior, que era gigantona, né? E como eu adorei esse equipamento, né? Essa lanterna, eu resolvi fazer esse vídeo e coloquei ele na descrição do vídeo. Eu coloquei o link onde adquiri a lanterna, tá? Eu paguei menos de R$30,00 nessa lanterna. Comprei num dia, chegou no outro dia aqui. Mercadoria estava no Brasil, tudo. Não precisa aguardar a importação. Mas dá uma olhada no link da descrição e compartilha esse vídeo com os amigos, porque é super útil, né? Eu até comprei mais de uma. Pra ter uma no carro, uma em casa. Menos de R$30,00, o que você compra hoje? Valeu aí, pessoal. Compartilha com os amigos. E dá um likezinho aí se gostou desse vídeo, que aí a gente prepara outros aí pra vocês. Obrigado.